Eu sei que você tá querendo assistir o corte, eu já vou liberar pra você, mas antes se inscreve aqui, me ajuda bastante, compartilha, dá o joinha, vai ajudar a fazer o canal crescer. Agora, bom corte pra você. Eu sinto muito essa falta da seleção brasileira, parece que a seleção brasileira, os técnicos convocam de costas pro Nordeste. Sempre. Eu, uma vez, entrevistei o Osvaldo, e aqui não é coitadismo não, é uma realidade. O Osvaldo, uma vez, falou comigo, ele disse assim, Caio, eu joguei, eu tava muito melhor, me sentia muito melhor, assim, de nível de futebol mesmo, no Ceará do que no São Paulo. É tanto que a boa campanha dele pelo Ceará o levou ao São Paulo. Só cheguei à seleção brasileira porque eu estava no São Paulo. Exato. Porra, o que é que não observa os caras daqui? Um Fortaleza desse, por exemplo... Tá ganhando tudo. Entre os principais times do país, já há algumas temporadas, né? Dois anos seguidos, né, Libertadores. Será que não tem ninguém pra dar uma chance ali, numa amistosa, alguma coisa assim, pra chamar pra uma seleção brasileira? Eu, inclusive, ia te fazer essa pergunta. Entendeu? O próprio esporte já teve seu momento de muita glória, o Bahia. O esporte já teve jogador convocado, foi até o Durval, à época, mas o Durval já, sei lá, em fim de carreira ali, né? Até foi meio suspeito essa convocação, que diziam que tinha empresário no meio. Bom, não vou entrar muito nesse périto, mas assim, eu falto isso, eu sinto falta disso, dos técnicos de seleção brasileira olharem com mais carinho pro futebol nordestino. E não precisar o cara sair daqui pra descer no mapa pra chegar até a seleção brasileira, né? Acho que tem time aqui, o Bahia voltou pra nossa Série A, usa pelo menos o critério de estar na Série A? Sim. Aí já é um repórter bacana. Olhe para todos os clubes, né? Pois é. Então, vamos lá.